E aí futuros gordos, beleza? Eu sou o Beto Café e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. Antes de começar esse vídeo eu quero deixar aquele recado pra você que já tentou de tudo e não consegue emagrecer. Olha aqui o primeiro link da descrição desse vídeo que lá vai ter bastante informação pra você que tá afim de emagrecer de verdade. E agora bora continuar com o vídeo. Bom, o vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre os melhores chás termogênicos. Chá é barato, chá é fácil de fazer, você só precisa de água e fogo. Cinco minutinhos você tá fazendo chá, uma puta mão na roda pra quem tá querendo emagrecer. E o melhor de tudo, eu aqui no Deixa de Ser Gordo vou falar pra você sobre todos os chás emagrecedores e termogênicos existentes que você possa comprar e tá utilizando no seu processo de emagrecimento. Esse vídeo é só pra avisar vocês sobre a próxima série que vai ter aqui no canal, que é chás termogênicos e emagrecedores. Eu vou fazer o primeiro vídeo como do alimentos termogênicos, fazendo cinco melhores chás segundo o que eu já utilizei e vou continuar a série falando sobre todos os chás termogênicos e emagrecedores existentes no mercado. Então esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento de hoje eu já eliminei mais de 50 quilos. Quer saber um pouco do que eu faço da minha rotina? Me acompanha lá nas redes sociais. Quer participar do meu grupo de WhatsApp? Você vai lá no facebook.com.br deixa de ser gordo, curte a página e me manda uma mensagem com o seu número e ddd que assim que for possível eu te adicione no grupo. Então é isso galera, fica esperto que vai surgir mais uma playlist e todo dia a partir de hoje vai ter um vídeo falando sobre um chá emagrecedor, um chá termogênico que vai te ajudar na sua dieta, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti